Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma aula de Astronomia e vamos utilizar novamente um software para exemplificar como é que a gente pode observar as constelações. Inicialmente, nós estamos aqui observando Terra, céu, azul. Lembre-se que nós já vimos que esse azul é devido à dispersão da luz solar. O céu, na Lua, por exemplo, é totalmente negro, não tem atmosfera. E devido à composição da nossa atmosfera, as cores que vêm do Sol, a maior parte atravessa, o vermelho atravessa, o verde atravessa, mas o azul não. E, graças a Deus, as outras também com mais energéticas, como o ultravioleta, por exemplo, e o raio-x ficam retidos na nossa atmosfera. Mas nós podemos tirar essa atmosfera, vamos tirar aqui um pouquinho a atmosfera e vemos o céu totalmente escuro, com as estrelas. Estamos aqui no norte e leste, vamos ver onde é que está. Aqui o leste, estamos aqui em frente ao leste. E, logo acima, nós temos a estrela mais importante de todas, que é o Sol. E aqui embaixo dá para ver até alguns planetas. Aqui nós temos, por exemplo, o Vênus. A gente pode dar uma olhadinha em Vênus, aproximando aqui a... Observando o Vênus, está vendo? Observe que o planeta Vênus, ele tem fases, né? A gente pode, através do software, o software que nós estamos utilizando, é o Stellarium, que você pode adquirir gratuitamente na internet pelo site Stellarium, com dois L's, ponto org. Aí você pode ver aqui, o planeta Vênus tem fases. Mas vamos deixar de lado um pouquinho os planetas? E, em outra aula, nós iremos ver um pouco mais sobre os planetas e iremos ver agora um pouco sobre as constelações. Por que eu estou aqui no lado leste? Eu estou no lado leste aqui, porque os astros, naturalmente, nascem no leste e se põem no oeste. E, para a gente não nos confundirmos com tantas constelações assim, nós fazemos o quê? Nós indicamos, nós damos uma referência. Essa referência são as constelações. As constelações são áreas do céu e que elas podem ser representadas também por figuras. Aqui, por exemplo, vamos colocar umas figuras. Aqui nós temos a constelação do Touro, com as Pleiades. E todas as constelações, elas são divididas basicamente em três regiões. Essa região central aqui, do leste para o oeste, que são as constelações zodiacais. São aquelas em que o Sol atravessa. O Sol atravessa essas constelações zodiacais. Na antiguidade, os astrólogos usavam essas constelações para fazer os signos. Então, você tem o signo de Touro, o signo de Escorpião. São constelações pelas quais o Sol atravessa. São doze ao total. É claro que constelação é pura invenção, mas serve para ajudar a identificação dos astros. E nós podemos ver elas passando aqui. Por exemplo, eu posso acelerar o movimento. Vamos acelerar aqui um pouco o movimento para vermos um pouquinho mais rápido as constelações atravessando o céu. Vejamos aqui. Observe que elas já estão se movendo bem lentamente. Agora, mais rapidamente, nós temos aqui várias constelações, como, por exemplo, nós temos aqui a constelação... O touro e a constelação aqui de Órion, que é representado pelo caçador. Essas três estrelas aqui no centro são as Três Marias. As Três Marias. Então, vamos ampliar aqui um pouquinho. Onde nós temos essas três estrelas e cada estrela tem uma nomenclatura. Essa aqui é a Mintaka, a Omintaki e a Unilã. São as três estrelas das Três Marias. E, numa constelação, existem dois tipos de nomenclatura. Você tem a nomenclatura vulgar, que é essa que eu falei agora, por exemplo, e tem a nomenclatura oficial. Então, por exemplo, se a constelação aqui é de Órion, Então, a gente chama de Alfa de Órion, que, no caso aqui, é Betelgeuse. Se eu clicar aqui em cima, aparece aqui ao lado o nome. Betelgeuse ou Betelgeuse. É a Alfa do Escorpião. Desculpe, a Alfa de Órion. E Rígel. Aqui, Rígel, em árabe, quer dizer pé. Porque já está exatamente no pé do caçador. Então, gravar essas constelações não é simples, mas faz parte de um estudo da astronomia. A Uranografia estuda os diversos tipos de constelações que podem ser divididas, basicamente, em três áreas. Se a gente tivesse todo o céu, aqui nós temos o Sol em cima, se fôssemos colocar em todo o céu todas as constelações, nós teríamos um círculo como esse daqui, com as constelações visíveis. Mais ou menos, são metade das constelações que nós conhecemos. A outra metade está do outro lado da Terra. Então, se você olha numa noite e observa as constelações, metade está ali visível, aproximadamente. A outra metade no outro lado, que é o dia. Então, são 88 constelações. A gente pode dividir essas constelações em tipos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a esfera celeste, os limites da esfera celeste, vou ampliar aqui um pouco, você pode ver aqui o Polo Sul e o Polo Norte. As constelações que estão próximas ao Polo Sul, nós chamamos de constelações austrais. Então, por exemplo, aqui é o Polo Sul Celeste. Esse Polo Sul Celeste tem constelações próximas a ele. Então, nós chamamos de constelações austrais. E do outro lado, no Polo Norte, observe que aqui em Recife o Polo Norte está 8 graus abaixo do horizonte. Essas constelações aqui são constelações boreais. Então, boreal é o termo que se usa para o Norte e austral para o Sul, aqui nesse lado aqui. E aqui no meio, exatamente onde tem o movimento diário das estrelas, nós temos as constelações zodiacais. No meio, se a gente acelerar um pouco aqui o movimento, vamos acelerar aqui simulando o movimento das estrelas. Então, observe aqui que nós temos aqui. Isso aqui é o Leste. Se a gente observar o céu durante um dia inteiro, nós veremos mais ou menos assim. As constelações estão nascendo. Nascem as constelações, sobem. E cada área do céu é utilizada para identificar as estrelas daquela área. Então, por exemplo, aqui nós temos a constelação de Leão. Está aqui próximo. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, aproximando aqui, constelação de Leão. É essa daqui. Só que a gente não enxerga assim, né? Não existe o desenho de um leão no espaço. Então, o que a gente faz? Deixa eu tirar aqui. Se a gente tirar, então, esse leão, costuma-se, então, unir por linhas, né? Para identificar a constelação. Mas nem no espaço tem linhas. O que a gente vê são assim. Aqui, as principais estrelas. Régulos, por exemplo, é a principal estrela do Leão, da constelação de Leão. Então, a configuração dessas estrelas, na cabeça do astrônomo, ele identifica primeiro as principais, traça ela com linhas. Essas linhas identificam o conjunto. E, consultando o mapa, você pode ter o nome da constelação. Aqui, no caso, Leão. Sextante, Leão menor. E pode até ter também a representação gráfica. Desenho que os antigos achavam. Aqui, por exemplo, Câncer. Nós temos a constelação de Câncer com as estrelas principais. A constelação de Gêmeos. Nós temos aqui ao lado. Gêmeos. E identificar essa configuração não é fácil. Por isso que tem pessoas que passam muito tempo fazendo uma pesquisa sobre como identificar as constelações de uma maneira mais prática. Então, você consulta mapas ou, então, softwares, vai treinando e observando no céu. Infelizmente, nas cidades, existe muita poluição luminosa. Tem muita gente que pensa que o grande problema da astronomia na cidade é a poluição do ar, que também é forte. Mas o principal é a poluição luminosa. quando a iluminação dos prédios, das casas, dos postes, sobe, ela atinge a atmosfera e dispersa, fazendo com que o fundo do céu não seja totalmente negro, seja claro. Então, apaga a maior parte das estrelas. Normalmente, a nossa visão consegue observar estrelas até magnitude 6, por exemplo. Mas isso num céu limpo, claro, é um céu escuro, no interior, sem iluminação lateral. Mas na cidade, essa magnitude, você pode observar só estrelas de magnitude 1, 2, ou seja, estrelas mais brilhantes. A gente observa na cidade somente as estrelas mais brilhantes, enquanto que no céu a quantidade de estrelas é muito maior. Se você estiver num céu limpo, você poderá identificar mais ou menos 6 mil estrelas com a vista, que a sua vista alcança, num céu de interior. Mas, isso embora possa variar de pessoa para pessoa, mas pode ter certeza que a observação dessas constelações vai ser muito atrapalhada pela poluição luminosa. Então, da próxima vez que você for a um lugar bem escuro, o interior, a fazenda, você vai identificar astros e vai identificar também essas constelações com muito mais facilidade. Por quê? Porque você vai poder utilizar um mapa ou um software como esse, que é o estelário, e localizar as principais constelações. Ok? Obrigado, então. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.